Infelizmente, foi dessa forma terrível que Babau Guimarães, cunhado de Carlinhos Maia e ex-Gemli Garcia, teria agredido a sua esposa, pessoal. Tá aqui a notícia do Portal G1, que diz o seguinte. Justiça nega recurso e mantém condenação de Babau Guimarães por violência doméstica. Babau e a ex tiveram um relacionamento por sete anos e estavam separados havia um mês, quando as agressões teriam acontecido. Segundo os autos, Babau teria invadido a casa da vítima. Abre parênteses aqui rapidão, pessoal. Eu vi no Correio Brasilense que, supostamente, ele teria apurado o muro. Continuando lendo a matéria, diz o seguinte. Ele iniciou as agressões sem que ela revidasse. Nos autos, a advogada do Influência afirmou que ele estava embriagado quando o agrediu a ex, por ciúmes por achar que ela estivesse o traindo. Além disso, pessoal, a defesa afirmou o seguinte. Abre aspas. Agressões recíprocas. As agressões foram registradas por câmera de seguranças. De acordo com os autos ainda, a vítima teria relatado em audiência que levou tapas, rasteiras, murros, puxões e que ele até teria também batido a cabeça dela na parede, pessoal. É interessante ressaltar que ele fez esse recurso após esse julgamento, mas ele perdeu esse recurso agora. A defesa dele até o momento não se pronunciou e, de acordo com o portal, tudo teria ficado registrado em uma mídia digital pelas câmeras de segurança. O fato aconteceu em 2019. Mas foi somente agora que sai o recurso. O fato aconteceu em 2019. E aí